Graças ao Senhor, queridos irmãos O som hoje está diferente de um, está bem bom Deus abençoe o nosso técnico ali É o conjunto, aos obreiros, pastor Albertini Ao vocal do adolescente, salve a justiça, Deus abençoe A Isabel, que está comigo hoje, minha esposa Que o Senhor te abençoe sempre E vocês todos, que Deus os abençoe no nome de Jesus Eu quero convidar vocês para comigo Abrir a palavra de Deus no salmo de número 127 Ontem à noite nós estivemos aqui Falei ali uma palavra sobre Sobre crianças sentadas Nas calçadas das praças Falamos da praça Falamos do mundo como está A nossa responsabilidade em viver na praça E adorar Jesus e sermos felizes na praça Hoje nós vamos seguir um outro pensamento Eu quero depois falar também Das portas das cidades que conduzem a praça Mas vamos lá Salmo de número 127 Quem achou para dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus! Amém! Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão de dores Pois assim dá a ele aos seus amados O som Em algumas traduções dizem Que o Senhor dá o pão enquanto eles dormem Eis que os filhos Os filhos são herança do Senhor E o fruto do ventre O seu calardão Como flechas da mão do valente Ou do arqueiro Assim são os filhos Da tua mocidade Bem-aventurado o homem Que enche deles a sua aljada Não serão confundidos Quando falarem com os seus inimigos Ou discutirem com eles As portas da cidade Amém? Certo, querido? E vamos ouvir um pouco a palavra de Deus Vamos depois orar Pelos adolescentes Naquele mesmo espírito de ontem Amém! 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 Está com 13 anos Igual você também Né? É na vitória O nome dela Isabel Vamos acerrar A vitória Está certo Mas irmãos O salmo 127 Ele é um salmo extraordinário Ele é um salmo Que ele é antigo Mas ele é muito atual É um salmo Que vai trazer a nós A visão de um povo Vai trazer a nós A sua honra O salmo 127 Vai revelar Se nós temos conhecimento De Deus ou não E qual é o nosso papel No meio de uma sociedade Que se declara No caso hoje No caso deles Cidadãos De uma nação Que tem o culto hebraico E Jeová Como seu Deus Salmo 127 Ele é um salmo Que faz parte De um conjunto De salmos Dentro do livro de salmos São chamados De os cânticos De romagem Ou os salmos Dos degraus São salmos Que são cantados Quando o povo Está indo para Jerusalém Agora para adorar A Deus No grande Magnífico Templo Do rei Salmão Eles eram Chamados Para aquelas Grandes festas De Israel Pelo menos Três grandes festas Eles celebravam Todos os anos Em Jerusalém Que era a Páscoa Depois de 50 dias O Pentecostes E depois a festa Dos tabernáculos Cada uma Cada uma com a sua Significação Cada uma com a sua importância Mas cada uma Com a ordenança De Deus Essas festas Elas têm que ser feitas No lugar que Deus Mostraria E Deus mostrou Era Jerusalém E no lugar E no lugar que Deus E no lugar que Deus colocaria O Monte Moriá O templo Foi construído Por Salomão E Israel Está vivendo Na época Em que esse Salmo É escrito A melhor fase A fase áurea Do reinado de Israel São 80 anos 40 com Saúl São mais 40 com Davi E agora mais 40 Que estão sendo Vividos com Salomão Vamos dizer que Depois que A dinastia de Israel É levantada Lá por 100 anos Depois é que eles Estão cantando esse Salmo Israel está vivendo Um tempo de paz Mas eu quero dizer Uma coisa Eu quero que vocês Prestem atenção No princípio Da minha mensagem O pior momento Da igreja E o pior momento Da história De um povo Que se chama cristão É quando ele começa A viver uma estabilidade É quando ele começa A viver o melhor momento É quando ele começa A descansar Das suas batalhas Das suas fatigas E ele começa a perceber Que há espaços Na sua agenda Para ele descansar Para ele ser Um povo da luta Por que eu falo isso? Porque enquanto Saúl vivia Havia uma turbulência Para a consolidação Da dinastia E Saúl não teve Tanta autoridade Com os vizinhos A sua volta Quando ele é Servido por Davi Davi ele fecha Teritorialmente o reino Quando ele consegue No meio do seu reino Conquistar ali A Jerusalém Nas mãos dos jibus Teritorialmente Eles estão agora coesos O reino está sendo montado Só que veja bem Lá no capítulo 15 Do livro de Êxodo 15 e 16 Por ali Vai dizer que Deus Tem um limite Para o velho de Israel Eu quero que você Preste bastante atenção Para a gente chegar No fim da mensagem Dando glória a Deus Qual é o limite Que Deus dá para Israel Com a terra Que ele queria que desse Toda aquela costa Do mar Mediterrâneo Aonde hoje Está a Palestina Hoje nos dizem Hoje está um pedacinho Ali da faixa de Gaza Palestina Até lá em cima Perto onde é a Síria Vai vindo lá pelo norte Pelo Rio Efrates E vai descendo Tudo aquilo Até a península da Arábia Esse lugar Que Deus quer dar Para eles Hoje É onde está A base O coração O cérebro Do mundo muçulmano Que veio a se firmar Depois do ano 500 Depois de Cristo Aí você vê O povo Mesmo vivendo Uma estabilidade Não consegue agora Avançar Para os limites Daquilo que Deus quer Que eles alcancem Eu nunca vejo Na Bíblia Sagrada Um momento Da história Seja de Israel Ou da igreja Que a gente Realmente Consiga conquistar Aquilo que Deus quer Que a gente conquiste Mas talvez Nessa noite O Espírito de Deus Ele vai falar Ao seu coração Aleluia Para que você Passe entender Qual é a vontade De Deus Para a sua vida E para que você Jamais Caia no conto Do ligário E nessa noite Você se ache No direito De cruzar as pernas E cruzar os seus braços E você então Descansar de fadigas Porque eu quero Falar as palavras Do profeta Nessa noite Levanta e anda Porque aqui Não é o nosso Descanso Nós temos Volta muito Para o Deus Nós vivemos Um tempo Onde nós conquistamos Muito Mas nós estamos Assim Chegando no limite Aonde a coisa Vai do centro Para fora Numa aspiral Nós temos Um grupo Que ela vê Nós temos Um grupo Que ora Nós temos Um grupo Que não falha Nos cultos Nós temos Um grupo Que é fiel Que é fiel Nas ofertas É aquele povo Que é o serve Da igreja Que o pastor Vê eles Em todas as reuniões E põe nós vamos Abrindo um aspiral E nós vamos pegando Aquele povo Que vai ser vindo Mais na periferia E hoje Irmão A centralidade de Deus Em Criciúma Ela pode ter uma Terceira via aspiral Ela começa A ver que dentro Da sociedade Há muitos desviados Muitos afastados Muitos filhos De vocês Que estão aqui Que hoje são casados Com pessoas De outras igrejas Religiões Alguns estão Em outras comunidades E outros estão perdidos E outros já não querem Mais nem saber Do evangelho Uma terceira Uma quarta geração Que já não conhece mais A história dos seus avós Que conheceram a Jesus E estão na história Dessa denominação Conforme o aspiral Vai abrindo Os limites Da igreja Vai ampliando Mas também Os desafios Por quê? Às vezes eu fico pensando E o Daniel Porque é professor De escola do Mical E quando a gente Pega uma panela de arroz E a gente vai colocar O arroz ali A gente não coloca Assim tipo Duas xícaras de sal E uma colherzinha Pequena de arroz Você não vai conseguir Fazer um almoço Desse jeito Você coloca Duas xícaras de arroz E você coloca Uma colherzinha de sal Aí às vezes Eu fico notando Que há uma conta Que eu faço Eu dizia isso muito Na igreja da Maria Céu Você já vai entender Por que eu estou falando Isso tudo Para introduzir a minha mensagem Parece que existe Um número Chamado 5% A gente analisa Criciúma Nós temos aí 200 mil habitantes Nós temos 10 12 mil membros Ativos na Assembleia de Deus Aí uma vez Um pastor Foi querido por alguém Aí a pessoa Pergunta assim Para ele Pastor Quantos membros Tem na sua igreja? Aí o pastor Postou a cabeça Ele falou assim Pastor Bertini Ah, eu devo ter Uns 3 mil Não louco Uns 5 mil No rolo Eu devo ter 3 mil no ralo E eu tenho mais Uns 2 mil no rolo Você está entendendo? Você tem o rolo Você tem o ralo E você tem o rolo Aqueles que já foram embora Aonde eu quero chegar Essa noite É que aí, irmão Parece que o limite Do sal Ele pega na sociedade E parece que chega Um limite dos salvos E chega um limite De gente que realmente Que é Jesus E está ali para frente E a gente vai começando A deparar com crentes De 1,99 Com crentes genéricos Com crentes Desculpe aqui Os crentes do Paraná Os crentes Meio de China São crentes Mas não tem frutos São crentes Mas são vazios São crentes Mas não oro São crentes Mas não tem virtude São crentes Mas não ganham alma São crentes Mas não adora São crentes Mas não sabem pregar São desafinados Até para cantar Aonde que você quer chegar Prevador Eu quero chegar Que nessa noite Deus Ele atravessa essa palavra Vai trazer uma cultura De fé para essa igreja Para esse povo E vai nos despertar Para olharmos para dentro Para traçarmos prioridades Para lutarmos por aquilo Que é nosso Para valorizar os nossos símbolos Aquilo que tem importância Aqui dentro E eu vou dar alguns símbolos Para vocês O primeiro É o pastor da igreja Que é o anjo Que é o mensageiro Que é o representante Que é o cabeça De um corpo Que está aqui Eu não estou falando Daquela teologia paulina Da igreja corpo Jesus cabeça Eu estou falando De quem governa De quem tem a palavra E uma coisa Eu quero deixar claro Hoje para vocês Que estão aí Todos assim Ansiosos Pelo resultado da eleição A igreja Não é Regida Pelo regime Democrático A igreja Precisa entender Que ela está no mundo Ela não vai pro mundo E aqui quem governa É o Senhor Jesus É por isso Que nós não estamos Naquela teologia Nós aceitamos A vontade de Deus Eu oro Eu tenho o Espírito Santo Aqui vem doos espirituais O homem da hora É o homem de Deus Os seus obrênios São os homens Escolhidos por ele E se isto está aqui Eu tenho que amar Eu tenho que orar Eu tenho que respeitar Eu tenho que bem dizer E eu tenho que preservar A casa de Salomão Uma vez eu preguei aqui Numa quinta-feira É uma polícia aqui Que o coral Os elequias Ficam a debatada Ali em meio Eu falei para vocês O povo olhava Salomão Mesmo não tendo O território que Deus queria Mas o reino Estava tão coeso Que o povo do Senhor Organizou 12 tribos Cada um no meio Sustentava a casa de Salomão E a casa de Salomão Precisava de 32 32 toneladas 32 mil quilos De comida por dia Para quê? Para pagar os jardineiros Para pagar os sentinelas Para pagar a corte Para dar comida para eles Para aqueles que cercavam o palácio Olha o tamanho da estrutura Do governo de Salomão E essa estrutura toda Também não era capaz De alcançar o que Deus queria Agora num reino Num reino unido Num reino que está na terra Que está cheio de inimigos A sua volta Eles vêm lá Nos cantos de Israel Páginas além Para nos dias das grandes festas Adorar o Senhor E eles vêm cantando Desde o Salmo de número 120 Até o 134 14 salmos Que cada judeuzinho Pequenininho Adolescente Jovem Receio casado Pais novos E meios velhos Eles vêm cantando De cor Esses versículos Esses salmos Porque aquilo estava Entranhado Na alma daquele povo Eu quero dizer Que o que te falta É a palavra O que te falta É a palavra A igreja precisa se voltar Para a palavra Para que ela faça parte Da nossa vida E quando a gente Maia a palavra Flua naturalmente Dentro de nós Você não decora versículos Escuta aqui Você não decora versículos Você vive a Bíblia Você se alimenta dela Quando você soa O sua O suor Gosto de Bíblia O teu hálito É hálito de Bíblia O cheiro que exala de você É cheiro de Bíblia Porque a Bíblia É o teu alimento Então, irmão Usando essa analogia Eu digo Quando o crente Quando a igreja Conhece a palavra Ela cheira a palavra Ela transpira a palavra Ela só fala a palavra Ela pensa a palavra Aí é mais fácil Para Deus falar com ela Sim ou não? Sim Aí eles vêm cantando Ei O salmo 127 Isabel É o segredo Da vitória De todo o povo Que quer se chamar a igreja É o segredo de Israel E eles começam a dizer Ei Nós somos milagres Vamos cantar O salmo 127 Vamos Se o Senhor Não edificar a casa Ele já começa E nós estamos dando o segredo Ei A minha família O meu casamento A minha união Aquilo que Deus fez Na minha vida Foi tudo propósito divino Eu não tenho a mínima dúvida Que a Isabela é a esposa Que Deus queria pra minha vida Você não precisa ter Nenhuma dúvida Que esse homem Que está do seu lado Era aquele que Deus queria Ou que essa mulher Que está do seu lado Era ela que Deus queria Quem está contente Com o seu casamento Levante a sua mão E agora eu não E disse que morra E dia que Jesus Santou na igreja de Criciúma Minha mulher tinha 6, 7 anos Foi batizada com o Espírito Santo E eu estava lá Enjoelhido E Jesus falou pra ela Que ela ia sair daqui Batizou ela com o Espírito Santo Naquele dia Que ela ia sair daqui Que ela ia para uma grande cidade E lá ia conhecer um moço E esse moço seria o marido dela E os dois pregariam a palavra de Deus O tempo passou, Mairine Ela estudou Fez faculdade igual a você Fez concurso Foi para lá em Joinville O pastor da minha igreja Era irmão do meu sogro Eu, quando Jesus salveu com ela Eu era filho de gente Que não é crente Mas aí passou o tempo Jesus me salvou Aí quando a Isabel Chegou na igreja Pra morar em Joinville Porque a vaga dela No majesté Saiu lá Eu já era salvo E eu estava dirigindo o culto E quando ela chega na igreja Ela bate assim Com o pé na porta O Espírito Santo Falou Olha esse moço Eu estou no culto Líder de jovens Dirigindo o trabalho Esse aí é o moço Que eu preparei pra ti Que eu falei aquele dia Ela ficou calada Orando Eu olhei ela Um ano e pouco Eu era líder de jovens Colocava ela Pegava um manguezal Dentro do presídio Eu era muito chato Eu era muito exigente Com a juventude E eu testava essa mulher E ela sempre passava Meus testes Aí eu disse Jesus e essa mulher Pra mim Fui lá Com a mulher Pra casar Na primeira Não pra namorar Porque crente Ele tem que pensar Você pode namorar E o adolescente Você vai namorar É pra quem não tem certeza Crente casa O Espírito Santo Vai conduzindo Quando chegar a hora de vocês E aí